OMSOM SOMAYA NAMAH OMSOM SOMAYA NAMAH OMSOM SOMAYA NAMAH Esse é o mantra simples. Ok? O mantra composto é SH. Ok? OMSOM SOM SRIM SRAUM SAH CHANDRAIA NAMAH OMSOM SRIM SRAUM SAH SORIAIA NAMAH Vai ter outro que é SRIM SRAUM. Esse é SHRAM. Se você quiser, você põe entre aspas um X. SHRAM. Ok? Que não são de SHIVA. Ok? Ele é um S-SHIADO. Ok? Bom, então, falando de CHANDRA. A primeira coisa que a gente falou de Surya foi o quê? Nessa parte dos... Isso. Se Surya é o regente morre, ele é o rei daquela situação. CHANDRA é a rainha. E qual é o papel do rei? Governar. Qual é o papel do CHANDRA? Falar. É o senhor. Me parece que a situação, se for por aí, não vai dar certo. Não é o conselho no sentido do Júpiter, que vai ser o conselheiro. Ele é meio que aquela pessoa que o rei escuta. Ele pode seguir ou não. E, no geral, vem off essa informação. A rainha fala ao pé do ouvido do rei. Ninguém sabe o que a CHANDRA falou. A ideia é que essa intuição fala por dentro. É. Então, nem sempre Surya segue CHANDRA. Nem sempre Surya deve seguir CHANDRA. Mas CHANDRA sempre deve dar um pitaco e falar. Ó, eu, se eu estivesse na tua situação, faria isso. Se você vai fazer ou não, é você que, digamos, vai decidir. Mas, eu só estou dando um pitaco. Ok? CHANDRA é Lua. Ok? Lua, espada nua, boiá no céu, resonha amarela. Sobre a complexão, sobre a aparência da Lua. Ela é esbranquiçada, mas é um esbranquiçado que nem a Lua cheia. Ela tem um brilho meio prateado. Ok? O Gura, ele vai ser esbranquiçado, mas ele não vai ser um esbranquiçado dourado. É diferente. Ok? Então, a CHANDRA traz essa característica de prata. Enquanto que Surya traz a característica de ouro, Surya traz a característica de prata. E ela tem essa característica de, eventualmente, numa família, é aquela pessoa com a pele um pouco mais clara do que todo mundo, etc. O atributo do branco, do alvo, do muito branco, do imaculado, vem desse lugar, desse tipo de branco, o branco da Lua. Ok? Ele é o homo que lava mais branco. Sobre as plantas, são todas as plantas que dão, não é só borracha, são resinas. Ok? Mas principalmente resinas brancas. Então, nesse sentido, qualquer planta que você corta e ela chora resina, isso, ela é um látex. Isso, o látex é um dos tipos de resina que tem. Mas a ideia do CHANDRA é que quando você corta ela, ela chora. Ok? É poético, não? Mas é verdade. Quando você tem uma pessoa de vivência, de expressão muito CHANDRA, ela é uma pessoa que chora com muita facilidade, porque ela tem muita emoção e ela tem muita sensibilidade. Ok? Sobre as roupas de CHANDRA. As roupas de CHANDRA, elas vão, de preferência, parecer novas. Não que ela tenha que ser nova. Mas é a pessoa com um CHANDRA forte. Vai cuidar da roupa para ela permanecer com cara de nova. Durante o máximo de tempo que for. E se der um risquinho, ela vai... Minha roupa que eu tenho há 20 anos. Escoi e tal. Ok? Você não sabe quantas coisas eu já passei. E aquela emoção com a roupa. Aquela... Não é necessariamente apegada. Mas tem uma relação emocional. Com a roupa. A roupa para ela é tipo... Tem nome. Essa daqui é Maria. Essa daqui é Josefina. Certo? Com a prancha de surf. Tem nome. Assim... A geladeira tem nome. Tudo que a CHANDRA se relaciona, ela põe um nome. Porque nome é a forma como a gente se relaciona. Se é geladeira, é impessoal. Mas se ela é frifri... Ela não é mais um freezer. Ela é frifri. Ok? Então, tem essa característica nas roupas de CHANDRA. Elas sempre vão parecer novas. Elas sempre vão parecer muito, assim, limpas e bem cuidadas. Ok? Em relação às pessoas, CHANDRA representa o arquétipo da mãe. O arquétipo da mãe que põe no colo, que amamenta, que cuida, que acorda no meio da madrugada e acha que tem que acordar no meio da madrugada e não está acordando no meio da madrugada, xingando. Ela está feliz porque tem alguém chamando por ela, para ela se relacionar. Ok? Então, CHANDRA é me relaciono, logo existo. Ok? SURIA é governo, logo existo. Em relação a... Qual foi a próxima característica que a gente botou? É... Casca. Não, o comportamento. O comportamento... Isso, o comportamento de CHANDRA é um comportamento altamente adaptável e altamente instável. Cada dia, CHANDRA está diferente no céu. Ok? Um dia eu sou assim, outro dia eu sou assado, outro dia eu sou assim, outro dia eu sou assado. E às vezes, num dia eu sou vários, dependendo de como tiver meu estado de humor. Ok? Então, nesse sentido, o comportamento de CHANDRA, se Surya é o mais previsível e o mais estável de todo, CHANDRA compensa isso com a instabilidade, com a adaptabilidade. Ok? Ela é de lua. Ela é de lua. Ok? Mulher de fases! Ok? Bom, e qual foi a última característica que a gente colocou? A casta. Então, CHANDRA é considerado um VAIXA. Um VAIXA é considerado um mercador. Ok? Então, qual é o objetivo de CHANDRA como um VAIXA? Não é exatamente que as pessoas fiquem com muito dinheiro, etc. Então, é que elas tenham saúde. E que elas não morram de fome, que elas tenham uma nutrição, etc. Então, no geral, quais são os VAIXAs de CHANDRA? Terapeutas, médicos, agricultores, ok? Artistas. Mas artistas que estejam alimentando a alma da pessoa. Ok? Poetas. Boimia. Ok? No sentido de que o objetivo de CHANDRA é alimentar o teu corpo, as tuas emoções e a tua alma. Certo? Então, o CHANDRA vai dar os maiores poetas que tem, os maiores escritores. Mas não no sentido de um livro técnico. E sim, de fazer com que a pessoa seja emocionalmente tocada. Aquelas trilhas sonoras. Tã, 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 tã. Um Vivaldi da vida, ok? Você escuta aquilo. Tã, 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 certo? É tanta emoção que tem ali. Que só tocando uma valsa, o cara mexe com o teu sistema emocional de uma maneira impressionante. Ok? Então, o MANTRA simples. OM SOM SOMA YANAMAH OM SOM SOMA YANAMAH Para qual direção que você faz esse mantra? NUROESTE. 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 OM SOM SOMA YANAMAH Ok? Então, sempre vai ser. RAM, RIN, RAM, SOMA YANAMAH O que vai mudar é isso. OM SHRAM, SHRIN, SHRAM, SOMA YANAMAH MAS O MANTRA NUROESTE. Esse som é AU. OK? OM SHRAM, SHRAMS, SHRAMS, SHRAM, SARH, SU, O, CHANDA YANAMAH Om Shram Shrinshraumsaha Chandraya Namaha Om Shram Shrinshraumsaha Chandraya Namaha Om Shram Shrinshraumsaha Chandraya Namaha Então qualquer uma daquelas coisas que a gente falou de Surya, de Chandra, etc. Você sente que você tem alguma questão com aquilo. Você pega essa questão, senta ali, se senta, faz uma Chodrona e tal. E depois você traz essa questão. Que eu possa ter mais consciência sobre esse processo cá. E a partir desse lugar, você faz o mantra. Om Shram Shrinshraumsaha Chandraya Namaha Porque você provavelmente não vai ter problema em todos os setores do Chandra ou qualquer coisa que seja. É algum calcanhar de Aquiles ali. Você vai falar, eu sento aqui nesse momento para fazer essa prática de mantra. Devotando o meu prana a esse graha que me entrega esse karma de volta. E essa é a ideia da proposta da prática de mantra. Fazer com que a gente tenha mais consciência desse processo kármico. Ok? Ok?